Tem como voar no Brookhaven, e tem vários outros segredos loucos, e mitos também, eu testei muitos deles nesse vídeo E tem um mito que diz que tem como a gente voar no Brookhaven, só que eu não sei como Então vamos tentar descobrir, mas pera, esse cara aqui disse, ei, eu sei como voar no Brookhaven Pode me ensinar como que eu faço isso, cara? Por favorzinho, eu preciso muito descobrir Ele falou, siga meus passos, e ok, parece que ele tá vindo aqui no shopping, eu não sei pra onde a gente tá indo E ok, ok, ele me levou pra cá, num lugar aqui, numa estação de TV, tá, e o que eu faço agora? E ele falou, pega esse microfone, ok, vou pegar aqui, pronto Será que a gente tem que colocar a nossa cabeça aqui na câmera? Olha como eu fico aqui, cara, na frente da câmera, ou se eu começo a controlar a câmera, é isso? E ele falou, vai no hotel, ok, eu tô seguindo ele E ele falou, cria um hotel, ok, vamos criar aqui E ele falou, senta no sofá e deleta o hotel Ok, conseguimos sentar no sofá aqui com o microfone na mão E agora vamos tirar o hotel e... Olha que doido, ele falou, não pode pular É, se não, o que que acontece? Acho que a gente acaba desbugando E ele falou, teleporte um apartamento, ok, vamos lá, vou teleportar aqui E, ah, não, cara, eu buguei aqui, eu não posso pular E ele falou, vai no Club Liblux e pega o sofá aqui O que que ele falou, cara? Vai no Club Liblux? Tem de nada Acho que ele não sabe digitar muito bem, mas beleza Pra quem não sabe como eu pego um sofá, a gente tem que vir aqui, né? E você tá nessa parte VIP aqui Como que eu vou sair sem pular? Ah, não! Ah, tá, a gente pode digitar AFK Agora sim, voltamos como antes Tem que pular mesmo, né? Mas, cara, eu não tô conseguindo voar ainda E que isso, cara? Olha o bug que eu consegui fazer Eu fiz ele ficar aqui, ó, no sofá bugando Todo torto E que isso, cara? Eu tô pegando ele aqui no sofá e ele também A gente tá ficando de cabeça pra baixo Olha isso Tá muito bugado isso daqui, mas beleza E olha, eu tirei meu emote Ele falou, agora sobe no sofá Ok E ele tá me levando ali pra um lugar que parece ser a piscina Ok, o que que ele vai fazer aqui, cara? Calma, parece que ele pulou e... E que é isso? Ele me tirou do sofá Mas ainda não voei, cara E, é, galera, não tá funcionando Mas ele colocou o emote machucado Tirou o emote e eu acho que ele vai me soltar Ele errou o trampolim Calma aí, ele vai tentar fazer de novo e... Que isso? Mas eu acho que tem como ir mais alto Parece que eu também tenho que pegar o sofá aqui, né? Porque não é possível, né? Que eu esteja pegando o sofá aqui à toa Vamos ver, vamos ver E... Nossa senhora! Eu fui só um pouco mais alto, talvez Ok, esse mito aqui tá confirmado, né? Pelo que o cara me mostrou E, aparentemente, tem outra forma de voar também A gente tem que pegar esse carro aqui, né? Bem legal Aí, a gente vai pegar aqui, né? O cavalo e... Simplesmente, entre no caixão aqui do carro Olha isso! É praticamente no porta-marla, né? E olha só, a gente tá voando aqui Isso é muito louco E olha, tem um mito Que nos diz que tem como voar É só a gente digitar barra fly no chat Vamos ver Digitei, agora eu tenho que voar E... Pera, não deu certo É, galera, não funcionou, não É, pessoal, o mito é falso Mas, olha, tem um mito aqui nessa loja de roupa Que, aparentemente, tem um local muito estreito e secreto E ele é muito difícil de chegar, aparentemente Por isso, a gente tem que ver aqui, ó Atrás das roupas das garotas Pegar um saco de dormir e simplesmente colocar aqui, ó O saco de dormir no cantinho Agora a gente tem que entrar e... Pera, não deu certo Cara, não tá indo Eu acho que eu não posso ir muito pro canto Eu tenho que ficar mais aqui, ó Pronto, mais ou menos pra cá Pronto, agora eu tenho que entrar Vamos ver E opa! Eu consegui! Olha como eu fiquei bugado Vou até tirar o saco de dormir, né? E, nossa, eu tô bugado aqui, cara Deixa eu ficar menorzinho Pronto, olha só como esse caminho é estreito É extremamente difícil de chegar nele Por isso que eu fiquei bem pequenininho aqui, ó Porque senão eu não ia caber nele Olha isso Muito louco ele ficando nessa paredinha Muito confirmado, né? Funcionou E, olha, tem um segredo aqui muito legal também De um local bem estranho É um local pequeno e bem estreito É basicamente aqui, ó Nos correios Você tem que vir aqui nesta garagem E aí você vai subir em cima da garagem Enquanto ela abre Mas, pera, eu caí Você não pode cair Você tem que fazer tudo certinho Ok, vamos abrir aqui a garagem E pronto! Foi, eu consegui subir Mas eu tô preso Eu não consigo sair Socorro, cara Eu preciso ir embora daqui Então, ó Coloquei o meu tamanho bem pequenininho E agora eu acho que eu consigo andar por aí, talvez Mas calma Eu consigo ver através da parede Tem uma criança chorando ali Ok, eu preciso ver o que que tá acontecendo Deixa eu só ficar no meu tamanho adulto, né? Ele falou Ei, ei Cara, o que que aconteceu com você? Por que que você tá chorando, criancinha? Ele falou Me adota Por que, cara? Não tem como eu simplesmente te adotar Ele falou Meu pai e minha mãe se foi E não tem ninguém pra me adotar Por favor, por favor Ok, ok Eu vou te adotar Ele falou Eba Ele até ficou feliz Vai, sobe nas minhas costas aqui É o jeito, né? Vamos ter que adotar ele Ok, aparentemente aqui no Brookhaven Tem um mito Que diz que tem um novo carro no Brookhaven Então vamos ver se é de verdade, né? Vamos vir aqui no nosso inventário E nessa bolsinha E vamos pegar aqui um veículo Ok, ok Eu não sei onde fica Mas eu vou pesquisar aqui, ó Veículo Bom, eu consegui pegar um aqui Tem outro aqui desse tipo Mas eu gostei desse Ele fica mais façado Agora a gente tem que pegar uma bike, né? Uma bicicleta E pronto E pera, não funcionou Calma aí A bicicleta aparece por cima? Não Pronto Achei outro aqui, ó Outro tipo de carrinho Pronto Encontrei esse daqui E agora vamos dirigir E... Ah, não, cara Eu acho que é outro tipo de bicicleta É uma menor Não funcionou Era pra eu ficar com uma animação secreta Definitivamente não deu certo Infelizmente Mito falso Enfim, galera Tem outro mito aqui De uma casa secreta Que tem como a gente fazer muitas coisas nela Vamos ver se é verdade E é essa casa aqui Que está carregando Ela é basicamente toda cheia de água E é tipo um submarino Aí tem como a gente descer aqui embaixo E dá pra ver a água por aqui E vocês podem ver que tem vários botões Então vamos clicar neles aqui E nenhum deles faz nada Mas tem esse daqui de mísseis Vamos clicar neles dois Pra ver se dá pra gente lançar mísseis Mas calma Eu não consegui lançar os mísseis não Galera Esse mito aqui foi falso Mas tem um mito aqui dentro Dessa mesma casa de submarino Que disse que tem como a gente Afundar o submarino Então vamos lá Acho que a gente tem que apertar Nesse botão de emergência E nisso daqui Cliquei nesses dois botões e Uhul É verdade A água invadiu tudo Mas calma, calma Tem outro tipo de míssel aqui Talvez aquele mito Não seja mais falso E olha Não é falso não O mito é verdadeiro Realmente tem um míssel É porque eu apertei no botão errado ali Agora foi Agora deu certo Pessoal Nós estamos literalmente Debaixo da água Aqui na nossa casa Do Brookhaven Isso é muito louco Olha pessoal Tem um bug aqui Muito louco Eu vou mostrar pra vocês Vocês tem que pegar dois itens Peguei esses dois aqui E aí a gente tem que ficar Pegando na mão assim E mudando Até desbloquear Uma animação secreta Mas calma Eu fiz errado Não é pra você ficar pegando Um objeto e o outro Você tem que capturar ele aqui No inventário Até Calma Dá errado E opa Consegui Eu fiquei mudando de objeto Toda hora E olha a animação bugada Que eu fiquei Meus mãos estão esticadas Cara E se eu pegar outro objeto Mesmo assim Ele não muda Olha isso Então por exemplo Se eu for pegar aqui Uma mala de dinheiro Olha só Ela fica toda bugada Até mesmo Uma lanterna Olha isso Ela vai apontar pro lado Totalmente errado E olha pessoal Tem algo muito misterioso E secreto aqui no Brookhaven Que é um mito Vamos ver se funciona E que é isso cara Tem uma abelha aqui Ela falou Ei Oi cara O que você precisa Esse povo no Brookhaven Fica enchendo meu saco cara O que está acontecendo Com esses jogadores Ele falou Vou te picar Por que eu achei Sua abelha chata Ele falou Se não mostrar um mito Ah ok ok Vou mostrar um mito aqui Vamos ver se ele é verdadeiro Ou falso Entrei na moto Enfim Vamos ativar aqui né O tubo da moto E a gente tem que vir aqui Na casa abandonada Aí a gente tem que pegar Uma escova de dente É algo assim Eu acho que é esse daqui Ah não Na verdade é uma escova de cabelo E a gente tem que ficar ó Passando ela aqui Nessa parte da casa E aparentemente Algo assustado Vai aparecer fora da janela Depois de você ficar um tempo aqui Você tem que passar pra cá Tem que aparecer alguma coisa Mas Olha eu já estou aqui Há um tempinho E não apareceu nada Acho que esse mito é falso Mas olha abelhinha Tem um segredo aqui Muito legal E pra vocês também galera Aqui ó Tem um papel secreto Escondido na casa Parece Que ele fala Do poder do cristal De um segredo Que a gente fez bem recentemente E parece que essa casa aqui É abandonada E na carta Alguém pede desculpa A outra pessoa Por ter deixado a casa É um mistério Que dificilmente né A gente vai entender Vai demorar muito E ele falou Que legal Obrigado por me mostrar De nada abelhinha Mas tem um mito Que diz outra forma Da gente voar A gente tem que ficar Bem pequenininho Ok Aí a gente tem que vir aqui Nessa parte do chafariz E a gente vai voar E opa Tá quase dando Será que o mito é verdadeiro Ou falso É verdadeiro A gente tá aqui na fonte Basicamente voando Que massa cara Olha isso Aconteceu aqui de novo É só a gente ficar aqui ó Nessa parte Além disso Aqui se a gente vir no metrô E abrir a porta Olha só a cabine do piloto Tem como a gente colocar aqui Um saco de dormir Aí a gente coloca aqui Na janela do vidro E aí a gente tem que tentar sair Vamos ver E oh boa Consegui sair E aí se a gente colocar Mais um saco de dormir aqui Basicamente a gente já tá fora do metrô E se a gente colocar mais um A gente cai pra fora do mapa Uau Muito legal